Fala, galera! Tudo bom? Deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é João Marcos Brito. Eu trabalho com pós-produção e retoque de imagens na área de publicidade. Eu já trabalho com isso há 12 anos. E hoje eu gostaria de mostrar para vocês o meu processo criativo por detrás da minha última imagem, The Last Night. Bem, então onde é que surgiu a ideia de fazer essa peça? Para quem acompanha o meu trabalho sabe que eu já tinha feito algo com uma temática um pouco parecida, algo dentro do universo fantasia e medieval. Então eu pensei que seria interessante contar a história de um cavaleiro que seria, de repente, o último da sua ordem. Ou então, de repente, ele estaria se despedindo de um ente querido, sua esposa, alguma coisa nesse sentido. E, portanto, ele seria o último cavaleiro, daí o nome da peça. Aí, partindo para a composição, era muito simples. Eu sabia que eu queria fazer um penhasco e eu construí a cena inteira para que as linhas de convergência dela fizessem esse movimento aqui, de uma maneira que o espectador não teria como olhar para outro local em que não fosse ali o conjunto do carvalho, a cruz e o cavaleiro. Eu posicionei o carvalho no terço direito superior e o cavaleiro e a cruz bem próximos deles. Então fica uma composição mais interessante de se observar. Esse daqui era o meu concept original, a minha blocagem que eu estava fazendo somente no Photoshop. Estava ainda num estágio mais rústico, mas o resultado não estava saindo conforme o esperado, eu não estava conseguindo encontrar bons assets com iluminações adequadas a essa cena. E, nesse momento, eu estava, por influência de um amigo, começando a estudar 3D. E aí eu resolvi pirar e fazer o que ninguém que é um estudante inicial de 3D costuma fazer, que é partir logo para uma peça mais avançada. Então o meu objetivo aqui não é te passar necessariamente técnicas de 3D ou de Photoshop, mas sim alguns princípios por detrás da criação, principalmente demonstrar em que resultado você consegue chegar mesmo com pouco estudo. E aqui já dentro do espaço 3D, qual foi o meu raciocínio? Em primeiro lugar, eu fui setar a minha câmera, para isso eu pedi a orientação de algumas pessoas, e uma vez que ela estava setada, eu projetei o meu concept original nela. E aí era uma questão de começar a modelar o penhasco e encaixar ele aqui na perspectiva do meu concept, mais ou menos. Eu comecei a modelar ele na visão top, eu criei um plano e fui estrudando ele até ele tomar essa forma aqui. E depois eu fui rotacionando ele até que ele adquirisse mais ou menos o formato aqui do meu concept original. Eu queria tentar preservar ao máximo essa linha convergente aqui da borda do penhasco. Tendo feito isso, agora era uma questão de aplicar alguns modificadores para deixar o penhasco um pouco menos liso, deixar ele com uma superfície um pouco mais rugosa. E aí para isso eu usei alguns displacements. E aí ele ficou mais ou menos dessa maneira aqui. Depois eu aprendi a usar o wave paint aqui dentro do blender, e eu pintei essa máscara aqui, que é onde eu gostaria que o meu gramado aparecesse mais. Como eu sabia que eu ia ter um carvalho bem nessa ponta aqui, eu deixei a pintura mais fraca nessa região. Daí eu arranjei alguns scans de grama e de algumas flores. Eu consegui no site da Quixel e eu usei eles aqui com o sistema de partículas do blender. E esse é o resultado da minha viewport. Para fazer o cavaleiro, eu comprei esse modelo pronto e posei ele dentro de um programa chamado DICE 3D. Depois eu levei ele para o Substance Painter, texturizei lá e apliquei ele aqui. A cruz eu modelei aqui dentro mesmo, são apenas dois cilindros que eu fui distorcendo a mesh na mão mesmo. E texturizei da mesma maneira que eu fiz o cavaleiro. Por último, o carvalho foi o que me deu mais trabalho. Existem alguns plugins específicos para o blender que são focados na criação de árvores. Caso você não deseja utilizá-los, tem alguns programas específicos para a criação de árvores também. Acredito que o melhor deles seja o Speedtree. Lembrando o seguinte, eu fiz essa cena em escala. Então, antes de eu começar a modelar qualquer coisa, eu coloquei aqui uma base mesh de um ser humano que tinha dentro do espaço 3D a altura de mais ou menos 1,75, 1,80, alguma coisa assim. E me aconselharam a fazer isso para eu ter uma noção do tamanho que seria cada coisa para que no final das contas eu não perdesse tempo modelando coisas que estavam fora de escala e que me gerariam um problema mais lá para frente. Então, aqui, vocês podem perceber que eu fui tentando posicionar cada elemento mais próximo possível do meu concept original, sendo que, óbvio, nunca fica totalmente cravado lá, né? E eu mudei um pouquinho a posição deles. Eu trouxe a árvore e esse conjunto todo do penhacho cavaleiro um pouquinho mais aqui para a direita para poder encaixar nos terços. A iluminação não foi nada mais do que um HDR que tinha uma luz parecida com o céu original do meu concept e também uma sunlamp que eu coloquei aqui para dar uma ajuda a mais. Beleza? Nada de muito complexo, não. E uma vez tendo soltado o render, esse aqui foi o meu resultado final. Esse aqui é o meu beauty pass, é como o render final saiu do 3D. Eu fiz algumas modificações, pequenas modificações nele, ainda em 32 bits. Vou mostrar para vocês coisas simples. Fiz apenas um ajuste para saturar um pouquinho mais, abafar um pouco os highlights aqui da árvore que ficaram bem queimados, abafar um pouco o highlight aqui da perna do cavaleiro, por último, abafar um pouco esse brilho aqui porque ele estava me incomodando um pouco. Geralmente, quando você vai fazer a pós do 3D no Photoshop, eu sempre aconselho que você monte a peça com os passes em 32 bits para você chegar no resultado final do beauty. E aí, dessa maneira, você vai ter mais controle. E depois, você flata aquele resultado, você salva ele em um arquivo diferente, flata ele e passa para 8 bits. Só que nesse caso aqui, eu resolvi partir direto do beauty. E aí, eu usei alguns outros mapas só para gerar alguns efeitos mais interessantes. Eu comecei com o Ambiente Occlusion, depois um Diffuse aqui em cima para criar uma sombra e eu usei o Passed Shadow, que eu renderizei isso no Cycles, né? Então, eu usei o Passed Shadow em Screen para eu ganhar um glow maior aqui na parte da árvore porque eu vou puxar mais para frente uma luz do sol aqui, tá? Depois, eu percebi que não ia funcionar a cruz nessa posição aqui porque ela não ia dar leitura em relação à árvore. Eu achava que no render final, de repente, a luz fosse fazer uma variação aqui. Enfim, não funcionou. Então, eu resolvi roubar no jogo. Eu fiz um pequeno clone aqui, apaguei ela e eu vou reposicionar ela mais aqui para esse lado, um pouquinho mais para frente. Então, antes de eu começar a ambientar o resto da cena, é sempre bom eu ter uma referência. E a minha referência de iluminação é sempre o céu. Então, eu começo sempre de trás para frente. O céu que eu escolhi foi esse daqui. Foi o mesmo céu que eu usei no meu Concept original. Então, uma vez encaixado ele aqui, eu comecei a fazer os meus ajustes para deixar ele um pouquinho mais claro e sumir com esse horizonte aqui. E depois, era hora de colocar algumas montanhas. Mais uma vez, eu escolhi montanhas com uma iluminação próxima a desse céu aqui. Coloquei elas aqui na linha do horizonte. E para respeitar a regra da perspectiva atmosférica, eu comecei a tirar contraste e deixá-la mais azulzinha até que ela quase comece a se fundir aqui com o céu. Puxei um último raise por cima de tudo. E aí, é hora da gente começar a trabalhar aqui na nossa árvore. É importante lembrar o seguinte. Eu estou mostrando isso aqui para vocês de uma maneira linear. Mas na hora que eu estou fazendo o trabalho, ele não acontece de forma linear. O que isso significa? Significa que eu posso estar mexendo aqui e em qualquer momento, se eu quiser, eu posso voltar na minha pasta do céu, mudar de leve a cor, ou quem sabe até mesmo trocar o céu, né? Um céu que tem a mesma iluminação que esse, mas que de repente tem uma formação de nuvens diferentes, né? Então, se atentem sempre a isso quando vocês estiverem fazendo o trabalho de vocês. Feito isso, eu achei que estava com muito espaço vazio aqui. Isso estava me incomodando um pouco. Eu não tenho muito uma explicação lógica para isso. É uma questão mais de feeling. Eu não estava gostando quando eu estava fazendo 3D. Eu não percebi que ia ficar esquisito assim. Achei que fosse ficar melhor, né? Fazer o quê? Coisa de principiante 3D. E aí o que eu fiz foi recortar alguns desses pedaços aqui dos galhos e colocar preenchendo esses buracos. Nada demais. Uma das coisas que sempre ajuda a tornar o 3D um pouquinho mais realista na pós, caso ele já não tenha saído realista o suficiente do 3D, é você incluir fotos, né? Elementos reais na sua cena. E foi o que eu fiz aqui na base da árvore. Eu peguei uma textura de árvore de verdade, que no caso era a base da árvore que eu tinha usado no meu concept. Eu mascarei de uma forma tosca. E eu gostei dessa entradinha de luz aqui. Fui pegando aqui na base um pouquinho da grama e fui mesclando aqui de leve. E depois eu fui fazendo alguns ajustes de cor e de luminosidade. Nada demais, tá? Não tem nada demais nesses ajustes. Apenas curvas, rust saturation, color balance. Eu não tenho uma ordem, né? Não tenho uma preferência de ferramenta. Eu sempre defendo que você usa o que funciona melhor pra você, ou fica mais fácil. Agora, sempre que você vai ambientar qualquer asset dentro da cena, o princípio que você deve se guiar é o seguinte. Quando você bota um asset aqui, por exemplo, essa casca de árvore da foto, ela não pode ser nem mais clara, nem mais escura do que a casca de árvore do 3D. Então, primeiro eu vou acertar os valores dela. Então, eu vou fazer um ajuste de luminosidade. Depois, as cores dela tem que casar com as cores daqui. Então, se aqui tá marrom, aqui, por exemplo, não pode ficar amarelo ou verde, né? E uma vez que eu acertei as cores, aqui não pode ficar mais saturado do que a outra parte da árvore. Beleza? Então, sabendo disso daí, você usa ajuste da forma como você bem entender. Depois, o que aconteceu? Eu tinha pra resolver o problema desse penhasco aqui. porque eu não consegui chegar num resultado bacana no 3D. Eu tentei usar alguns outros assets, algumas pedras prontas, tentei escupir, mas nada funcionou pra mim. Então, eu resolvi consertar na pós. O ideal seria que fosse feito tudo no 3D, mas, como eu tô mais acostumado a fazer a pós do que o 3D, eu achei que eu me sentiria mais seguro resolvendo esse tipo de coisa na pós. Então, isso nada mais é do que uma textura de pedra, né? De um penhasco, que eu achei que tinha uma luz parecida. Eu comecei a mascará-la aqui, né? Eu tinha a mask original do gramado. Então, eu fiz uma pastinha, coloquei essa mask lá. Depois, eu fiz uma outra máscara só pro contorno do penhasco. E eu fiz uma outra máscara aqui embaixo, onde tá o render, porque eu queria apagar um pouco do que era o contorno do render original, né? E aí, você vai brincando, né? Você pega a mesma foto, pega outros pedaços dela, mascara, de repente, pega alguns pedaços mais interessantes, substitui por outros que você julga tá mais feio. É uma questão de feeling mesmo, não tem nenhuma explicação lá muito mais lógica do que essa. e vai fazendo os mesmos ajustes. Um ajuste de valor, ajustes pra deixar as partes que estão muito estouradas, menos estouradas. E aí, eu fiz um degradê aqui pra fazer uma entrada de luz, representando a entrada de luz do sol, mais alguns ajustes de luminosidade. E depois, eu começo a fazer de leve alguns ajustes de cor pra deixar a imagem da pedra um pouquinho mais quentinha. Então, basicamente, esse é o princípio. Se essa pedra estivesse, por exemplo, mais azulada, eu teria que deixá-la mais amarelada, né? Pra corresponder com o resto da cena. Se ela estivesse pouco saturada em relação ao resto da cena, eu teria que deixá-la mais saturada. E aí, é dessa maneira que você vai ambientando os seus assets. Depois, eu fiz um pequeno ajuste aqui pra descolar o cavaleiro um pouquinho mais do gramado, né? Isso é um truque que eu uso pra dar leitura, né? Pra silhuetas. Depois, eu usei uma técnica chamada Dodge & Burn pra criar um pouquinho mais de volume aqui no meu penhasco e deixar ele um pouquinho mais interessante, né? Se vocês já ouviram falar, nessa técnica, ela é muito aplicada pra retoque de pele, né? Ah, mas Brito, pode usar isso em imagem? Você pode usar isso onde você quiser. Se você estiver fazendo landscape, matte painting, você pode usar pra criar volume. Se você estiver fazendo retoque de packshot, você pode usar. Se você estiver fazendo retoque de carro, você pode usar. Não importa. O que importa é que você crie um resultado, né, interessante. E aí, é uma curva pra clarear, outra pra escurecer. E as máscaras são muito simples, né? Só umas bruxadas que eu fiz pra criar esse efeito aqui e dar esses volumes. Depois, era hora de mexer no cavaleiro. Basicamente, o que eu fiz foi clarear ele um pouquinho mais. Apesar de que ele estava numa área de sombra, eu achei que eu poderia roubar um pouco no jogo, que não ia ficar esquisito. Afinal de contas, tem um pouco de luz pegando aqui na grama e no joelho dele, né? Então, eu clareiei ele um pouquinho mais. E como eu não tinha conseguido fazer um cabelo bacana no 3D, eu peguei uma foto, mascarei aqui e coloquei na cabeça dele. Aí, depois, eu peguei a cruz que estava aqui, recortei ela, joguei ela um pouco mais pra cá. Ela não fica, digamos, tão realista em termos de posicionamento, se a gente for se guiar pelo 3D, pura ou simplesmente, mas eu achei que eu podia roubar no jogo e não ia ter problema nenhum. Uma vez que eu estava satisfeito com esses ajustes aqui, era hora de eu começar a fazer os ajustes globais. E aí, eu deixei as coisas um pouquinho mais saturadas, um pouquinho mais claras, né? Eu deixei o verde aqui um pouquinho mais amarelinho, um pouquinho mais vibrante. Isso eu fiz de acordo com algumas referências de cor que eu tinha pego. Eu aconselho vocês sempre a montar um mood board, né? Pega algumas referências de outros trabalhos, de outras fotos verdadeiras, que vocês acham interessante, montem um painel com elas e seguiem através delas pra vocês chegarem num resultado mais interessante. E aí, eu mesclo aqui alguns ajustes mais pontuais com alguns ajustes um pouco mais globais, né? Aqui esse ajuste é feito pra mudar a saturação aqui da grama, deixar ela um pouquinho mais verde. E eu vou fazendo de acordo com as minhas referências e com o feeling, né? Se eu acho que essa imagem tá muito fria, eu quero esquentar, então eu vou lá, jogo um ajuste pra deixar ela um pouquinho mais quentinha. Eu quero deixar essa parte aqui um pouquinho mais azulada, faço uma seleção e deixo ela um pouco mais azulada. E eu vou fazendo as coisas, sempre seguindo a minha referência, né? E tentando deixar o resultado, assim, o mais crível possível, né? Depois que eu tava satisfeito com esses ajustes, eu resolvi fazer um efeito de bloom. Eu gosto muito desse efeito porque ele dá esse aspecto mais mágico, né? Mais fantasioso, mais Disney. O pessoal que vem do 3D tá bem familiarizado com esse tipo de coisa, né? E aí é muito simples, né? Você simplesmente duplica tudo que você tem, joga um desfoque, um filtro de desfoque, um Gaussian Blur, mascara onde você quer e coloca o Layering Screen ou Enlightened e depois você pega uma curva e regula a intensidade daquilo ali. E aí o resultado fica dessa maneira aqui. Depois era a hora de incluir uma luz um pouco mais forte aqui em cima. Eu peguei uma imagem de sol, que é assim. Eu deixei ela em screen e baixei um pouquinho da opacidade. Mascarei aqui, onde eu não queria que tivesse tanta influência desse Layer e fui tirando a saturação do azul e fui contrastando um pouco mais, né? Porque já que o Layering tá em screen, tudo aquilo que é preto não vai aparecer. E tudo aquilo que é mais claro que cinza, 50%, vai ficar aparecendo aqui na minha cena. Então é quase como se fosse uma forma rápida de mascarar esse sol que tem aqui, né? Depois eu fiz umas seleções simples com Radial e fui usando um Solid Colors, né? Com blend modes diferentes. Usei um amarelo com screen. Depois eu usei um marrom em lighten. E por último, algo que seria um tom... É, um vermelho, né? Um vermelho melancia, talvez. Em lighten também. E aí fui usando em algumas partes específicas da cena. E basicamente isso é teste. Eu vou... Tem muita coisa do meu processo que são testes e acidentes felizes, né? Eu jogo um pouquinho aqui na árvore e vejo que fica interessante. Ah, será que se eu jogar por aqui vai ficar legal também? Será que se eu jogar um pouco no cavaleiro? Poxa, não ficou. Então eu vou lá e apago, né? A experimentação sempre faz parte do nosso processo artístico. E se vocês se lembram lá do meu concept, por último, eu tinha que aplicar umas flores desfocadas. E isso daqui é uma mistura de flores que eu renderizei no 3D com algumas fotos. No caso, eu comecei com essas gramas aqui. Isso nada mais é do que um brush de grama default do Photoshop, que eu regulei o tamanho dele, né? E as espessuras, usando esse controle de brush settings. Fiz um movimento que era mais ou menos isso daqui. e depois eu desfoquei manualmente. Depois eu peguei uma foto que tinha uma luminosidade relativamente parecida com essa daqui. Desfoquei também e apliquei um ajuste para ela ficar um pouco mais escura seguindo a grama aqui. Se eu deixasse essa parte aqui mais clara, ela ia se fundir com a grama de trás. Então eu realmente não posso fazer isso, né? É sempre ideal que, enquanto você está fazendo uma peça como essa, você se utilize bastante de contraste. Então aquele elemento que for muito claro, você posiciona na frente de uma área um pouco mais escura. E aquele elemento que for muito escuro, você posiciona na frente de uma área mais clara. Por último, eu renderizei algumas dessas flores, que se eu não me engano são scans, renderizei no 3D, posicionei elas bem próximo da minha câmera, lá no ambiente 3D, e renderizei num render à parte. Escolhi não colocar o desfoque diretamente no 3D porque eu preferia ter um controle aqui, eu posso fazer de uma maneira que eu acho que encaixa melhor para mim. Então, uma vez feito o desfoque e posicionado cada elemento, eu fiz os ajustes de cor e de saturação para encaixar com o resto da grama que eu tinha colocado. Por último, eu resolvi fazer uma nova série de ajustes globais. Eu estava feliz com esse resultado aqui, mas eu estava sentindo que ainda não estava lá. Então a cena precisava de um pouquinho mais de drama, um pouquinho mais de saturação, um pouquinho mais de luz. Eu só faço os ajustes globais depois que cada ácido está ambientado entre si, uns com os outros, tendo sempre o céu como referência, beleza? E aí os ajustes também não é nada de novo, né? Uma curva para contraste, outra para mexer na cor, outra para mexer na saturação do céu, algumas invasões de amarelo aqui no céu e na árvore, um selective color para mexer em todas as cores, um ajuste para clarear um pouquinho mais aqui na borda próxima ao cavaleiro, que eu estava achando que estava muito escuro. Essa parte aqui de cima também estava achando que estava muito escuro, então fiz um ajuste para poder clarear. Por último, eu resolvi esquentar um pouco mais a cena e deixar esses verdes um pouco mais vibrantes e fui incluindo mais alguns ajustes até eu chegar nesse resultado aqui, tá? Tudo isso, repetindo, é uma mescla de feeling artístico e das referências que você ajuntou para você poder se guiar através delas. E aí o toque final era acrescentar alguns passarinhos e um flare bem aqui na armadura do cavaleiro. Isso aqui nada mais é do que um pontinho amarelo em screen. Por último, eu joguei uma camada de noise por cima de tudo para simular um efeito de grão fotográfico, né? Apenas um detalhezinho que volta e meia eu gosto de usar. E esse aqui é um color checker que eu uso para olhar os valores da cena. Então, quando eu quero comparar alguma coisa, se está muito fora, se está muito dentro, eu olho os valores, eu olho sempre em preto e branco. Esse daqui é um hue saturation, com menos 100 de saturação e no modo color. E às vezes eu comparo as minhas referências também usando esse checker aqui para eu saber se eu estou fora, né? Então, a ideia é sempre essa. Você primeiro coloca o asset, depois você vê se ele está mais claro ou mais escuro em relação à referência que você tem ou em relação ao asset que você está querendo fazer encaixar. Uma vez acertado os valores de luminosidade dele, você começa a acertar as cores e a saturação, se for o caso. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que isso tenha ajudado vocês a abrirem um pouquinho mais a mente. Espero que quem ainda não conhece a parte de pós-produção que possa se interessar um pouquinho mais. Ou, de repente, se você não conhece ainda o 3D, que você também possa se interessar por ele, né? É sempre bacana que a gente comece a aprender coisas novas, ferramentas novas para a gente poder chegar no resultado que a gente quer chegar. Foram cinco meses de muita frustração, muita refação e muita encheção de saco dos amigos, né? Agradeço a todos eles. Mas é isso aí, consegui, né? Essa é uma peça que, com certeza, não ficou 100% perfeita. Poderia ter ficado muito melhor, obviamente. Mas é a primeira. E como eu falei lá no início, eu queria demonstrar para vocês até que ponto a gente consegue chegar mesmo com pouco conhecimento, né? Quando a gente se aplica, quando a gente corre atrás, a gente vai atrás, a gente consegue se superar. Se vocês tiverem interesse em conhecer um pouco mais do meu trabalho, está aí na tela o link dos meus sites. Você pode ver os meus trabalhos no meu site pessoal ou me seguir lá no Behance. E caso você queira acompanhar outros conteúdos como esse, você pode me seguir nas minhas redes sociais e os links estão aí. Até a próxima e muito obrigado!